E a paz do seu Jesus pra todos Mais uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus Olha aí, ó Feito toda essa parede aqui Simbolo Já botamos lá o ripamento, ó Todo madeiramento E agora a gente vai cobrir É isso aí, né? Tá um dia bonito aqui na Baía da Traição Ó que vamos Deus abençoe cada um em nome de Jesus Coloca só da cerâmica, né? E pintar É isso aí, né? Na luta sempre, trabalho não para Fica na paz